Tipos de velas Velas convencionais A vela convencional da NGK possui eletrodos de níquel com cobre embutido no eletrodo central. Esta característica garante excelente durabilidade com uma ampla faixa térmica de trabalho. Devido a esta característica, o uso do cobre embutido foi ampliado a todas as velas da NGK. Velas resistivas Com a entrada da eletrônica embarcada nos veículos, a NGK desenvolveu no final da década de 70 as velas resistivas, que possuem um resistor cerâmico que visa atenuar as interferências eletromagnéticas provocadas pelo sistema de ignição. A sua resistência pode variar de 3 a 7,5 kOhms ou de 1 a 2 kOhms para algumas velas da Volkswagen e Audi. Velas Green Plug Desenvolvida nos anos 80 para atender uma necessidade das montadoras em atender as leis de emissões de poluentes, esta vela possui uma grande vantagem, pois sua centelha ocorre nas laterais dos eletrodos, aumentando a energia de frente da chama, o que propicia uma melhor queima do combustível, reduzindo também a emissão de gases poluentes. A vela com corte no eletrodo central em forma de V e eletrodo lateral côncavo é uma exclusividade da NGK. Velas V-Power Em alguns mercados, como o norte-americano, a vela Green Plug, que acabamos de citar, que tem a centelha ocorrendo nas laterais dos eletrodos, também é conhecida como vela V-Power. Velas Múltiplos Eletrodos São velas que possuem uma alta durabilidade com um custo reduzido. Foi amplamente utilizada pela indústria automobilística nos anos 90. Independentemente do número de eletrodos, ocorre apenas uma centelha por vez, sempre entre os eletrodos que apresentarem melhor ignibilidade. Velas G-Power São as velas de platina tipo GP. Possui ponta de platina no eletrodo central, o que alia grande durabilidade, economia de combustível e redução na emissão de poluentes e aumento da ignibilidade. Velas Laser Platinum São as velas do tipo P. Possui ponta de platina no eletrodo central e pastilha de platina no eletrodo lateral. Tem as mesmas características da vela de platina tipo GP, porém com um melhor desempenho em sistemas de ignição do tipo estático, sem distribuidor, pois alia a durabilidade e ignibilidade da platina nos dois eletrodos da vela. Alguns tipos possuem cobre embutido também no eletrodo lateral, o qual melhora a dissipação térmica da vela. Velas Iridium São as velas do tipo I-X. Possui ponta de Iridium no eletrodo central. São a última tecnologia em velas de ignição voltadas a motores de alta performance, aliando a alta durabilidade, economia de combustível e redução de poluentes. Velas Laser Iridium São as velas tipo IR. Possui ponta de Iridium no eletrodo central e pastilha de platina no eletrodo lateral. Tem as mesmas características da vela de Iridium tipo I-X, porém com um melhor desempenho em sistemas de ignição do tipo estático, sem distribuidor, pois alia a durabilidade e ignibilidade do Iridium com a platina. Essas características de alta ignibilidade das velas de Iridium proporcionam uma maior eficiência e velocidade de queima de combustível quando comparadas às velas convencionais. Velas de competição A NGK possui velas especiais para competição tipo Racing Competition. A mais conhecida são as velas do tipo EGV. Estas velas possuem eletrodo central de ouro paládio com diâmetro de 1 milímetro. Possui elevado poder de dissipação de calor, maior resistência a choques mecânicos e excelente ignibilidade. Estas características são altamente exigidas nos motores preparados para alto desempenho. Velas de descarga semisuperficial As velas de descarga semisuperficial são aplicadas em competições de alto desempenho, onde os motores atingem altas rotações de trabalho, gerando altos níveis de vibrações mecânicas. Estas velas não possuem eletrodo lateral e resistem muito bem a choques mecânicos e possuem elevado grau de dissipação térmica. Os motores modernos são construídos em um conceito de downsizing, onde há uma redução do volume do motor e aumento da eficiência. Isto está levando a uma redução de cilindrada com aumento de potência. Muitos destes motores são do tipo multiválvulas, com mais de duas válvulas por cilindro, válvula de admissão e válvula de escapamento. Estas modificações têm alterado as velas de ignição, pois o espaço disponível no cabeçote para a instalação da vela está cada vez menor. Há uma tendência das velas de motores mais modernos de ficarem mais compridas e finas.